Que jogo, que jogo esperado pra hoje. É promessa de eletricidade, pega dali, empurra dali. Bom futebol é o que queremos ver. Qual é a de hoje, hein? Venha comigo. Noite estrelada, vamos nessa pra mais um grande jogo, assim esperamos, ao vivo, na EA Sports. Pega essa escalação, eu sou Gustavo Villani, vou narrar o jogo pra você ao meu lado. O grande comentarista, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir na tabela. Torcemos por um jogo com muitas emoções. Começa daqui a pouco. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque, e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Ele cruza pra trás. Bom, se fizer, subiu o placar do jogo. E o toque é na área. Rouba a bola na boa na moral, na defesa. Faz o desastre. Eles vão chegando no ataque. Pro gol, bateu. Aqui tem goleiro, bela defesa. E aí, cara. Aqui tem goleiro, bela defesa. Teste gol, bateu. Teste gol, bateu. Tem goleiro, bela defesa. Teste gol, bateu. Teste gol, bateu. Vem o cruzamento da confusão. Que bola roubada segue no ataque. Roda uma bola de pé em pé com paciência querendo pular a frente do placar. Chega bem, acaba com o ataque. Ele vai para o ataque, tem opções. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Avança, conduz, numa boa. Dividiu na área para ficar com ela. Avança, conduz, numa boa. Avança, conduz, numa boa. Dá nele, bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Boa antecipação para a Lera jogar e cortar o passe. Eles avançam no campo inimigo. Se tem campo, ele carrega. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Daí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Vem com a bola no pé. Desarma o perigo na área de defesa. Tenta proteger. Disputa firme. Aparece a opção por ali. Para mandar para o gol. Gol! A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. De uma distância dessas, era meio gol feito. Teve tranquilidade e não perdoou. Olha a expressão do treinador. Está furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? Eu confirmo. Placar um a zero. Mantei a bola. Usa o corpo. Vem o time no ataque. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Nem precisou da marcação. Se atrapalhou sozinho. A natureza cuida. É arremesso. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. E o tempo vai passando. Trocando passes de pé em pé. É só caprichar para fazer. Pega o goleiro. Parou, parou. Atenção. Substituição. Bateu. Bateu. Vem o escanteio na área. Manda para a Lousa e tira dali. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. No replay da EA Sports. O gol que vai dando a vitória parcial. Rouba limpo para acabar com a festa. Vem o escanteio na área. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. Quem tem pressa come cru e come quente. O narrador falou cedo demais. Aparece a cobertura. Se levantar a cabeça dá para passar. Vai conduzindo para o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Que chance para empatar. Defendeu de pertinho com o relógio quase estourando o Caio. O jogo está no fim. E essa defesa vai confirmando a vitória. Escanteio cobrado na área. Ganha um aposso da bola. Acabou. E diante da galera. Que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. Acho que todo mundo vai para o vestiário. Com a sensação de que dava pelo menos para buscar o empate. Uma derrota apertada. Mas que abala um pouco a confiança do grupo. Achei que ele fez um bom jogo. Caio. Cumpriu bem o papel dele. Não? Ele foi feliz demais na partida. Vilani. Apareceu bem. E aproveitou a chance. Para colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje. O grande nome da vitória de hoje.